Oi meninas, o vídeo de hoje é um vídeo assim, ninguém pediu, mas todo mundo me pergunta o que eu fiz com aquele meu vídeo antigo, o primeiro vídeo que eu fiz, assim, mostrando o meu material e tudo mais, eu apaguei, né, então eu vou mostrar os meus antigos materiais e vamos lá assim, no pré, olha pra onde eu voltei, no pré eu usava, não usava pra escrever, usava pra guardar umas coisas, porque na verdade ele não tem aquela armação, então eu usava pra guardar os livros, era um fichário vermelho da menina, eu não encontrei ele, é, minha mãe usei, então, e, tirando o pré, da primeira e segunda série eu estudei em uma escola, em que o caderno tinha que ser encapado com o que eles mandassem e o papel, papel não, o plástico da mesa tinha que ser do mesmo jeito, então também não cumpri nada. Aí chegou uma terceira série e eu estava muito feliz, porque eu usava um caderno de um personagem, aí eu abusei da Hello Kitty das meninas superpoderosas e, por incrível que pareça, isso foi a terceira série do quarto ano, me restou um caderno ainda, que é esse caderno aqui, e eu, qual são as besteiras, né, isso não vem ao caso, mas eu uso ele, aí chegou na quarta série, no quinto ano, ah, e na terceira série, no quarto ano ainda, eu usava esse estojo e outros, nesse estojo, assim, eu guardo nele, aí tem uma, eu esqueci o nome, mas eu guardo nele lápis de cor, porque eu gosto de pintar bastante, então sempre pintando, né, então aqui tem alguns lápis de cor, nas cores mais, mais escuras, tipo marrom, verde, preto, cinza, cores mais escuras. Aí chegou na quarta série, quinto ano, foi, tipo, saí os materiais assim, de RBD e, tipo, eu adoro RBD até hoje, então eu comprei tudo, tudo mesmo, tudo mesmo, aí começou a minha obsessão de comprar o meu material, aí começou a obsessão de, pelo menos o material, comprar tudo da mesma coisa, aí eu comprei, nossa, eu comprei mochila, colo, nossa, eu comprei de tudo, aí eu tinha uns cadernos, eu tenho quatro cadernos até hoje, dois, eles estão sem usar, então eu acho que vou usá-los no curso, ainda mais porque eu ainda gosto de RBD, adoro, sério mesmo, então, é, eu não sei porque eu tenho esses cadernos, acho que é porque eu gosto tanto, gostava tanto que eu não quis fazer nada, então eu tinha esse aqui, e todos, olha que lindo, gente, ai, e... eu tinha esse aqui, que é o meu trauma preferido, ai, não são rintos, né, e... sem usar, eu tenho outro desse, daqui, eu não usei nada, e esse aqui também, ó, esse aqui, e eu tinha um que era bem adulto, assim, na frente, e eu não sei onde ele tá, eu acho que eu fiz alguma coisa com ele, mas eu usei ele muito, porque eu adorava, aquele caderno mais lindo que tinha, aí eu comprei estojo, aí eu comprei estojo, né, e o meu primeiro estojo foi esse, que eu guardo card até hoje, gente, olha isso, aí aconteceu uma tragédia, é, tipo, foi saindo a cara deles, então eu precisei comprar outro, aí eu comprei esse aqui, embora eu não goste de Lala Veja, aí eu comprei esse aqui, que também tem card deles, então esses dois, são dois estojos só com card de RBD, e eu escuto até hoje, eu tenho a novela, eu tenho a temporada inteirinha, as três temporadas, tá tudo bem nos DVDs, enfim, aí chegou na quinta série, no sexto ano, eu queria usar fichário, já que eu não podia usar, né, era meu som de usar fichário, gente, aí eu fui com a minha tia comprar material, aí tinha um da Penélope e um da Beth, aí eu fiquei em dúvida, né, porque o da Penélope era tão lindo, mas tão lindo, mas a minha tia comprou da Beth, e eu queria comprar que nem o dela, né, eu era pequenininho, aí eu comprei que nem o dela, aí é esse aqui, nossa, deixa eu ver o que tem aqui dentro, nem eu sei o que tem aqui dentro, ai meu Deus do céu, ok, olha o que que eu tenho aqui dentro, nossa, parece que não tem, enfim, eu assinava revista oficial, a Rebelde, gente, olha isso, eu tenho de tudo aqui, olha, dentro não, tenho todas as coleções, eu não lembro qual era a primeira, ela tá passando na televisão, mas eu fui parar de falar disso, né, nem todo mundo gosta, então, vamos lá, nossa, ele é simples assim por dentro, ó, ele tem aqui a noção que a pode ser um acidente com ele aqui embaixo, mas nada grande, aí tem essa parte aqui pra você colocar, aqui as folhas, né, ele é simples mesmo, aí, e também era o meu primeiro fichário, e eu não ia saber porque eu não soube, porque ele raspou aqui, e aqui, foi com a tesoura, aí não foi, aí aqui, Beth, né, e eu tinha gostado tanto desse fichário, e eu comprei, eu comprei junto o estojo, que está com uma carta, o estojo aqui, esse aqui, e aqui eu tenho um monte de caneta, de computador e borracha, assim, aqueles que a gente ganha e não usa, sabe, então, eu tinha que doar eles, junto com os cadernos nossos, doem muitos cadernos, assim, que eu ganho da escola e não uso, eu não uso eles, eles não gostam, então, às vezes eu nem pego, mas enfim, vou passar isso aqui pra lá, e agenda, essas coisas, eu não vou mostrar nada disso, eu estou mostrando básico pra vocês, ai, acho que tremeu a câmera, ai, chegou na sexta série, no sétimo ano, eu fiquei, tipo, super apaixonada, já, toda vez que eu compro um fichário, eu já penso no que eu vou querer no ano que vem, ou eu penso no final do ano, porque eu sou bem assim, eu sou muito ansiosa, ai, eu fiquei apaixonada por elas, e eu queria sempre da Luia, e era da Jaylee, ó, ó, gente, eu amo esse fichário, é um fichário muito foco, assim, ó, e, deixa eu ver, ah, aqui tem algumas folhas, nada demais, aqui tem alguns desenhos que minha prima desenha pra mim, é, esse nome é o cara, aí, aqui tem um atestado médico, meu Deus, é sempre assim, né, acabo o ano, pego o fichário, encosto, e já quero o outro, e nem vejo o que tem, já aguardo, né, aí ele é assim, tem algumas lições aqui, gente, isso faz menos tempo, minha atestado médico tem um horário das escolas, tá bem aqui, aí ele é assim, ó, ele tem aqui um bolinho, muito foco, né, aí aqui ele é assim, assim, e assim, eu fiquei apaixonada por esse fichário, vocês não tem noção, e eu também comprei tudo delas, até uma vez eu tava indo atrás do caderno de desenho, e quando eu vi, eu comecei a tremer na loja, porque eu achava que eu não ia achar, e eu fiquei muito feliz quando eu achei, né, é coisa brisa, né, mas eu vi, aqui, ó, a bonequinha, ah, gente, era muito lindo, e aqui, e eu adorei, aqui no, esqueci o nome, do estojo, Zipper Her, que é um botão, gente, é coisa mais linda, só pra vocês verem, gente, é uma graça, aí chegou na sétima série, oitavo ano, que foi quando eu fiz o canal, então, meninas, me desculpem o corte do vídeo, é que a bateria acabou, então eu tenho que terminar isso aqui bem rápido, chegou na sétima série, no oitavo ano, eu tava louca pelo material delas, e como eu já falei, eu acho, tava bem difícil de encontrar, até que eu encontrei, e quem me acompanha desde o começo do canal, com certeza já viu o vídeo, mas quem não é novo, né, mas quem é novo, vai ver agora, esse fichário aqui, ó, ele é, ele tem uma agendinha aqui, né, com a capuleta, ah, tá, as divisórias, e aqui atrás, é, aconteceu os seus riscos de novo, isso foi na escola, e eu tentei conversar, pra ver como foi, né, só que a escola não faz nada, não deixa, né, e aqui tá o meu estojo, e no final do ano, acontece uma pra gente, né, aqui é a outra parte, todo mundo conhece aí, né, tem você parte de sonhos, é rosa, e agora, o último que eu tive foi o do, que me dá oitava série, do nono ano, que é esse aqui, tá todo sujo, né, esse aqui da Capricho, juntamente, esse fichário, que na minha opinião, foi o melhor, que ele tá toda uma bagunça, né, mas o quê? Como não conhecer, né, esse aqui foi o fichário que mais durou, eu só tirei o chaveiro, porque nem é chave, e o fichário agora, de 2012, gente, não, não, não vou chegar a 2012, fichário de 2012, tipo, eu estou apaixonada por ele, vocês não tem noção, no dia que eu for fazer o vídeo, eu vou contar a história pra vocês, como eu acabei conhecendo ele, e foi a maior primeira vista, gente, nossa, ai, muito lindo, espero que vocês tenham gostado, favoritem, é, favoritem o vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam, para que novas pessoas conheçam o canal, e daqui uns dias eu vou começar a dar dicas pra vocês, não se preocupem, é isso, beijo, tchau, tchau!